Como diagnosticar o bloqueio divisional anterossuperior, também conhecido por sua sigla BDAS? A divisão anterossuperior ou fascículo anterossuperior são ramificações do ramo esquerdo do feixe de ris, abraçando o ventrículo esquerdo por cima e pela frente. Algumas doenças, como a doença arterial coronariana, doenças que afetam a morfologia do coração, como a insuficiência cardíaca, podem provocar bloqueio desse fascículo. O tripanossonoma cruzi tem tropismo pelo fascículo anterossuperior. Como a gente diagnostica isso no ECG? Muito bem, em primeiro lugar, a gente precisa de um desvio de eixo à esquerda, que vai de menos 45 graus até menos 90 graus. Como a gente diagnostica em dois segundos um desvio de eixo à esquerda, a gente olha para D1 e a gente olha para AVF. Sendo AVF negativo, o eixo está desviado à esquerda. Em segundo lugar, a gente precisa de um Q pequeno com R grande em D1 e AVL. Se a gente olhar aqui, em D1 a gente vê uma ondinha Q bem pequena com um R bem grandão. A mesma coisa ocorre em AVL, um Q pequeno e um R bem grandão. Já temos dois critérios. O terceiro critério é um R pequeno com S grande em D2, D3 e AVF. Aqui em D2 tem um R pequeno com um S grande em D3, um R pequeno com um S grandão e em AVF, um R pequeno com um S bem grandão. Já temos três critérios. E o quarto critério é uma deflexão intrínsecoide larga de mais de 45 milissegundos. Estamos falando aí de um pouquinho mais de um quadrado desde o começo do QRS até o pico da onda R. Em que derivação? Em AVL. Se a gente olhar para a AVL, a gente vai ver a onda Q começa aqui e a onda R aqui. A gente tem mais ou menos um quadradinho e meio, quase dois quadradinhos. Eu diria que a gente tem mais ou menos uns 70 milissegundos entre o começo do QRS até o pico da onda R nesse AVL. Fica caracterizado assim o bloqueio divisional ântero superior.